Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josie Luiz, e sejam muito bem-vindos ao canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nadinha e ative o sininho, tá gente? Porque assim vocês vão receber a notificação. Deixa seu like, o YouTube às vezes tá tirando os likes, mas é só você ir lá e clicar de novo, beleza? Então vamos ao vídeo de hoje. Gente, hoje é o terceiro vídeo da nossa websérie 19 coisas pra fazer em 2019, né? Pra quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar os links do primeiro e do segundo vídeo aqui, ou vai tá no finalzinho, tá? No final desse vídeo você vai encontrar esses vídeos. Então o que que acontece? Em 2018 eu resolvi gravar, na verdade eu resolvi fazer 19 coisas antes de 2019. Só que o tempo ficou muito em cima e não deu. Então eu comecei algumas coisas em 2018, que foram duas, e o restante eu joguei pra 2019 pra mim fazer. E eu tô na terceira, mas eu acabei não gravando antes. Então vamos lá, gente, vamos ao vídeo de hoje. Bom, eu queria já ir ao YouTube Space há muito tempo. Assim que eu descobri que existia um YouTube Space e que eu poderia ir, eu fiquei com vontade, eu queria... E sabe quando você coloca o foco? Não, eu quero, eu quero muito, eu queria muito isso. Só que o YouTube Space mais perto que tinha ficava em São Paulo. E pra mim era muito distante e também eu não tinha dinheiro, e também no momento eu não tenho não, tá gente? Pra poder ir pra São Paulo, me hospedar lá, pra poder ir no YouTube Space. Então pra mim ficava inviável. E aí quando ele veio pro Rio de Janeiro, quando criaram um aqui no Rio de Janeiro, eu falei assim... Agora eu vou conseguir ir, porque no Rio de Janeiro é muito mais fácil pra mim. Por mais que seja um pouco distante pra mim, é muito mais fácil. E aí quando foi no ano passado eu comecei a ver lá tudo direitinho e tal. E quando foi esse ano eu terminei de fazer tudo o que precisa. Pra quem não sabe ainda, pra ir no YouTube Space você precisa ter 10 mil inscritos, tá? Você precisa fazer um cursinho lá, um cursinho online. Mas nesse caso é pra você gravar vídeos também no YouTube, pra você ter acesso à aparelhagem. Então você faz um curso antes, tá? É tudo online. Você tem que assinar um contrato lá também pra você ter acesso. São etapas, tá? Você vai passando por algumas etapas. A espera, o e-mail, eles mandam o e-mail pra vocês, pra você e tal. Com o próximo passo você faz. E é mais ou menos assim que funciona, tá? Dizem que antigamente você conseguia ir sem ter os 10 mil inscritos. Em algum workshop, alguma coisa assim você conseguia. Mas eu não peguei essa fase aí. Na verdade eu não peguei assim, eu não tive essa informação porque eu tô no YouTube desde 2009, né? Então já tô bem velhinha aqui. Mas eu não tinha essa informação, tá? A que eu tenho hoje em dia é que você precisa ter os 10 mil inscritos. E aí, gente, se vocês quiserem eu faço até um vídeo explicando mais sobre o YouTube Space, tá? Com mais detalhes. Porque eu tive muita curiosidade de como eu precisava fazer pra ter acesso. Não é tão fácil. As pessoas não passam muitas informações pra você. Bom, e aí eu acho que foi em março. Eu não lembro bem. Eu vou deixar a data aqui, tá, gente? Porque eu tô meio perdida hoje. Eu consegui ir ao YouTube Space. Eu participei de um workshop lá. Foi muito bacana. Assim, você... O conteúdo que foi dado foi um conteúdo muito bom. Muito bacana mesmo. Os caras, assim, que deram, os profissionais, né? São profissionais excelentes. Eles trabalham com o canal Porta dos Fumbos. Então tem toda uma bagagem. Cara, é top, sabe? Foi um treinamento top mesmo. Eu gostei demais, demais mesmo. Eu vou deixar aqui um pedacinho porque o meu intuito era filmar tudo pra vocês. Mas filmar eu chegando lá, a minha reação, aquela coisa toda. Porque eu gosto muito disso, né? Então eu queria passar pra vocês também. Só que as coisas não eram como eu imaginava. Então eu vou deixar vocês aí com um pedacinho que eu consegui gravar. Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer um vlog aqui. Vou levar vocês pra um lugar bem especial pra mim. Há muito tempo eu queria ir lá. E graças a Deus hoje chegou esse dia. E eu vou me maquiar agora, que eu saí meio correndo de casa. O ônibus sai daqui a 20 minutos. E eu vou fazer uma maquiagem aqui rapidinho agora. Consegui chegar aqui na Novo Rio com uma hora. De Petrópolis aqui em uma hora. E geralmente leva uma hora e quarenta, duas horas. Hoje foi super rápido, graças a Deus. Aí deu tempo de dar uma paradinha aqui pra almoçar. Bom, aí eu não coloquei gravação nenhuma no YouTube Space. Eu gravei um pedaço muito pequenininho. Eu cheguei lá já atrasada. Eu cheguei na rodoviária Novo Rio, gente, com muito tempo. Tanto que eu falo no vídeo. Eu acho que foi com uma hora de antecedência. E a gente achava que o YouTube Space era ali perto. Tipo, cinco minutos andando. Tipo. Então eu falei pra minha esposa. Vamos almoçar e tal. Porque eu estava com medo de chegar lá. Não ter nada pra comer. Entendeu? E eu ficar muito tempo com fome. Eu mal tinha tomado café em casa. Eu nem lembro se eu tinha tomado café em casa. Gente, pra ser sincera. E aí fica o dia todo. Porque eu fiquei de uma às seis da noite. Imagina. Sem comer. Então eu estava bem preocupada com isso. Aí eu falei pra ele pra gente almoçar. E aí almoçamos. E aí quando saímos de dentro da rodoviária Novo Rio. Era mais ou menos umas... Meio dia e trinta e seis. Meio dia... É. Meio dia e trinta e seis. Aí eu falei. Ah, vamos rapidinho, né? Porque já são meio dia e trinta e seis. Quando a gente sai da rodoviária e tal. Que a gente começa a procurar. Eu falei. O Anderson. Aqui é o armazém dezoito. O YouTube Space fica no armazém um. É bem longe daqui. Pergunta alguém por quê. Aí eu já comecei a me preocupar. Já comecei a falar. Meu Deus do céu. Eu estava com uma hora de antecedência. E agora eu vou chegar atrasada? Como assim? E aí ele foi perguntar pra um rapaz que trabalhava ali próximo. E o rapaz falou assim. Ah, faz o seguinte. Pega o VLT. E eu com aquela pressa, né gente? Porque eu estava com uma pressa que você não faz ideia. Porque eu fiquei desesperada. E o cara falando assim. Pega o VLT. E aí ele vai deixar em frente. Ou vocês podem pegar um táxi. E eu, meu Deus, acelera moço. Na fala, acelera. Aí eu falei. Tá bom moço. Obrigada então, tá? Aí eu falei. Vamos pegar um táxi. Aí o Anderson vira pra mim e falou assim. Não! Vamos pegar um aplicativo. Um motorista de aplicativo. Porque vai sair mais em conta. A gente não sabe quanto vai dar o táxi até lá. Aí eu falei assim. O Anderson. Vamos de táxi. Já tá aqui. É melhor. E eu não querendo chegar atrasada lá, né? Eu sempre me atraso nas coisas. Mas eu queria muito ir no YouTube Space. Então, na minha concepção, não vai ter atraso. Eu vou chegar a tempo. E tipo, eu realmente saí de casa basicamente a tempo de chegar lá com uma hora de antecedência. E aí, ele chamou o motorista de aplicativo. Que falou assim. Já tô chegando. O motorista tava assim, dois minutos de lá. Então daria tempo. Aí o motorista, ele passou mensagem. Cadê você? Porque o motorista começou a demorar. O motorista falou assim. Tô no posto. Já tô chegando. Ele tava abastecendo o carro. Fazendo não sei o que com o carro. E o cara me chega lá. Uma e dois da tarde. Uma e dois da tarde. E eu já estava a ponto de... Enforcar alguém. Porque eu falei. Pronto. Eles são super rigorosos com o horário. E eu não vou conseguir entrar. Aí eu pensei assim. Bom, de repente eles me deem uma tolerância de 15 minutos, né? De repente. Conclusão, gente. Eu não fazia ideia. Ó, se você tá vindo de fora ou... Não sei. Da onde você estiver indo e não tem muita noção. Chega com antecedência no Novo Rio. Pega o VLT que fica atrás da rodoviária Novo Rio. Que vai deixar em frente. E é rápido. Se você pegar um táxi ou um motorista de aplicativo. Eles ainda dão a volta. Passa pelo túnel. Sai lá. Não sei onde. Pra voltar tudo. Pra fazer tipo um retorno. Gente. Que demora que aconteceu. E eu falando assim. Meu Deus. Não vai dar tempo. E eu falando. Aí o cara falou alguma coisa assim. Ah, tá previsto aqui pra chegar lá. Uma e doze. Aí eu falei assim. Meu Deus. Uma e doze. Tipo. Não vai dar tempo. Não vão deixar eu entrar. Aí eu pensando. Ah, eu pensando não. Eu falei, né? Aí o cara viu que eu tava com pressa. Aí o cara começou a ir mais tranquilo ainda. Mais devagar. E eu. Meu Deus. Meu Deus. E eu já muito revoltada da vida. Muito chateada da vida. Aí por fim, gente. Quando eu tava chegando lá. O cara me resolve parar no meio da rua. Foi pro cantinho e falou assim. Aí virou pro meu esposo e falou assim. Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui o apetite. O aplicativo, tá? E foi lá. Ajeitar o aplicativo. E eu já não sei nem o que eu queria fazer com aquele cara. Não sei nem o que eu faria com aquela criatura. E eu falei assim. Ele deve tá de sacanagem. Eu atrasada. E ele faz isso. Eu falei. Não é possível. Meu Deus. Por fim. Aí ele foi. Ajeitou lá. E fomos embora. Deixou a gente distante do local. E aí ele já fez de sacanagem. Realmente. Não tem como você chegar muito próximo. Mas ele deixou a gente um pouco mais distante. E até meu esposo falou. É. Ele fez de sacanagem. Tipo assim. Tá atrasada. Então eu vou te atrasar mais ainda. Foi algo assim. Algo do tipo. Sabe? E aí gente. Por fim consegui chegar lá. E deixaram eu entrar. E aí eu fiquei super surpresa. Eu falei. Nossa. Que bom. Que legal. Aí eu entrei. Gente. Foi super bacana. Só que teve uma coisinha aqui que eu vou comentar. É. Como em todos os lugares. O YouTube é igual qualquer empresa. Porque eu fui com um pensamento assim. Muito diferente. Muito achando que todo mundo. Quando eu chegasse lá. Todas as pessoas que estivessem lá. Estariam com essa mesma euforia que eu. Super feliz de estar indo no YouTube Space. Super feliz de estar encontrando outros criadores de conteúdo. Eu achei que o pessoal que estivesse lá. Ou melhor. Os criadores de conteúdo que estivessem lá. Estariam dispostos a. Ui. Tudo bom. Tal. Eu achei. Que eles estariam nessa vibe. Só que não. Eles são super concentrados ali. E ficam prestando atenção. E mal olham pro lado. Tipo assim. Como se não tivesse ninguém ali. Só eles. As vezes você ainda tenta até dar um sorrisinho pra alguém. E a pessoa dá uma olhada assim. E já vira. Então ali. Só teve um rapaz. Que veio falar comigo. Que eu até falei assim. Nossa. Graças a Deus. Alguém simpático aqui. Porque eu já tinha tentado falar com as pessoas. E tipo assim. Eles não dão muita entrada. Sabe. Fica uma coisa assim. Meia sinistra. Então assim. É. Eu não sei se foi eu que fui com muita euforia. Se foi eu que fui com muita expectativa. Sabe. Achando que todo mundo estaria ali. Como eu fui. Né. Não sei se foi eu. Ou se o pessoal mesmo que não tava muito afim de. Não. É. O meu trabalho. É meu trabalho. Eu não quero. Sabe. Não quero. Contato não. Eu faço o meu pra crescer. E não é pra ter amiguinho. Nada disso. Entendeu. Eu não sei. Mas assim. Foi. Me passou uma. Impreensão. Meia sinistra. Meio estranho. Mas assim. Tirando isso. Assim. Foi super legal. Lá. O espaço lá. Não tem como você filmar. Sem autorização. Tá. Eu só fiquei sabendo disso. Depois que eu fui lá. Como o clima lá. Não tava sendo os mais amigáveis. Né. Com os criadores de conteúdo. Eu fiquei sem graça de filmar. De tentar filmar qualquer coisa. Essa foi a minha sorte. Porque eu não posso colocar um vídeo no ar. Sem a autorização. De um dos especialistas do YouTube. Pra mim filmar lá dentro. Eu preciso dar a autorização deles. E preciso filmar. Passar esse vídeo pra eles. Eles vão assistir. E aprovar. Se eles aprovarem. Eu coloco no meu canal. Se eles não aprovarem. Eu não posso colocar no meu canal. Mas se vocês quiserem mais detalhes. Vocês deixam aqui embaixo. Que aí eu gravo um vídeo só sobre isso. Tá. Então gente. Vou finalizar aqui pro vídeo. E não ficar muito longo. Essa era a terceira coisa que eu queria. Tá. Pra 19 coisas. Pra 2019. E graças a Deus. Eu consegui realizar. E eu fiquei muito feliz. Gente. Muito feliz mesmo. Então. Acredita. Às vezes as coisas parecem tão longe. Tão impossível. Sabe. Mas. Deus quando você determina. Quando você acredita que é possível. E quando você coloca aquilo como uma meta na sua vida. Deus trabalha ali. Pra realizar aquilo pra você. Tá. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Deixem o like de vocês. Ó. Se tiver uma sugestão. De coisas assim. Que eu posso fazer. Porque eu ainda não consegui completar a minha meta de 19 coisas. Tá. Se tiver alguma coisa assim interessante. Que vocês quiserem deixar aqui embaixo. Deixa aqui que eu dou uma avaliada. Pra ver se dá pra mim fazer. Se der. Eu vou trazer outros vídeos falando também. Tá bom gente. Então é isso ó. Beijo enorme. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. Deixe seu like. Tá. E até o próximo vídeo. Tchau.